No trânsito, motoristas e pedestres têm a mesma responsabilidade, respeitar a sinalização para evitar acidentes. No fim de semana, uma ação de conscientização em alusão à Semana Nacional do Trânsito foi realizada na região do Vale do Aço. Este é o simulador de impacto, uma ferramenta com um objetivo muito simples, reproduzir a força de uma batida frontal. O equipamento fez o Lucas refletir sobre a fragilidade da vida, ainda mais por causa de uma imprudência no trânsito. A simulação do impacto ali é muito boa, igual ele falou, não chegou nem a 10 km por hora e já deu um impacto bem forte. Então, quer dizer, a gente sempre tem que estar prestando atenção na velocidade do carro quando a gente estiver transitando nas vias. É uma sensação de que pode ser na real, né? Sim, com certeza. Neste sábado, a Polícia Civil de Ipatinga realizou uma ação de conscientização no trânsito no Parque Ipanema. De acordo com a delegada regional, o número de acidentes registrados no município de janeiro a setembro passou de 3 mil. A estatística é considerada preocupante. A gente está trazendo simuladores de capotamento, a gente tem um simulador de capotamento de um caminhão que mostra não só a importância do cinto de segurança, como não deixar objetos soltos dentro do veículo, que no capotamento eles são lançados com uma velocidade e uma força grande. Temos um simulador de choque frontal que, mais uma vez, mostra a importância do cinto de segurança. Estamos trazendo também, de forma lúdica e educativa, óculos que simulam tanto a embriaguez como o uso de drogas, para realmente que a pessoa consiga perceber que ela realmente fica com a capacidade limitada ou até mesmo incapaz de fazer o mínimo, né, reflexo, o mínimo de ação. Este caminhão aqui, olha, ele é o único simulador de capotamento de caminhão aqui no estado de Minas Gerais. Ele simula em um giro de 360 graus como é o capotamento de um veículo. E agora, chegou a minha vez. Pronto, já estou posicionada com o cinto, mas o Alberto aqui do meu lado, o Alberto vai explicar aqui pra gente, Alberto. Pronto, então é o seguinte, a parte interior do cinto sempre posicionada dos ossos da bacia, na parte inferior, vamos regular ela, e a parte superior sempre mostra para a bicicleta, tá bom? Vender o controle do carro, não tem mais o que fazer, não adianta segurar com o segundo balão, porque o meu balão pode girar e tem braço ou braço, mas só que ele dá braço nessa posição pra mim. Só isso, escorar seu corpo nessa posição aí, beleza? Não vai aumentar mais. É isso aí. Vai ser mais cacá, pelo menos, a outra pessoa vai soltar. Tá bom? Só um segundo. Vamos aqui, irmão. Isso aí! Ai, meu Deus do céu! Tranquilo aí? Não! Tranquilo, não! Gente, que bom! Ah, não! Nossa, não é uma sensação, né? Ah, não é uma sensação. Música De cabeça para baixo é o cinto de segurança quem me mantém presa. Aqui o Alberto me ensina qual a forma correta de retirar o acessório em caso de capotamento para evitar graves lesões. Apoio firmemente os braços no teto do caminhão e os pés na parte de trás. E só depois eu retiro o cinto. A sensação é muito ruim, mesmo sabendo que é só uma simulação. É um simulador de capotamento de caminhão, que tem a ideia de sensibilizar as pessoas sobre a importância do uso do cinto de segurança. Também não deixar objetos soltos, então esse é o propósito. É um equipamento que transmite a sensação em um caso de capotamento, no caso um caminhão. Os óculos simuladores mostram a essas crianças como é o efeito do consumo de álcool e das drogas. A delegada lembrou que 90% dos acidentes de trânsito acontecem por falha humana. Por isso, a conscientização é a melhor forma de mudar este tipo de comportamento. Quando a gente fala em trânsito seguro, a gente tem que buscar tanto a educação no trânsito, como a gente tem que buscar a conscientização, a conscientização de todos os envolvidos, sejam eles motoristas, motociclistas, pedestres, passageiros e os ciclistas mesmo. Então, se todo mundo fizer a sua parte com segurança, a gente vai ter um trânsito melhor. Obrigado.